Pessoal, vamos falar mais um pouco sobre a situação no Afeganistão e sobre de quem é a culpa dessa história toda, tá? Essa notícia foi sugerida por... vamos falar de várias notícias aqui que foram sugeridas por Daniel Chinoda, Carlos, Rodolfo Andrello e Português Libertário, dentre outras pessoas, teve muita gente que falou notícia sobre isso, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e eu agradeço a você também que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, ontem a gente fez vídeo, tivemos vídeos sobre esse assunto todos os dias, a situação lá ainda é bastante complicada no Afeganistão, mas houveram alguns desdobramentos pra melhor de ontem pra hoje, né? Vocês lembram daquela confusão toda no aeroporto de Cabu, pessoas se agarrando no trem de pouso de aviões pra tentar fugir do Afeganistão a qualquer custo? Bom, depois daquilo, o aeroporto foi totalmente fechado, passou várias horas totalmente fechado, não saía voo de nenhum lugar pra nenhum lugar, os voos comerciais já tinham sido cancelados todos, eles cancelaram também voos militares que estavam saindo de lá, foram todos cancelados, né? E com isso parece que a polícia ali do aeroporto conseguiu conter a multidão, conseguiu tomar controle da população e já hoje recomeçaram os voos, por enquanto só militares, mas recomeçaram os voos de resgate, né? O que tá acontecendo é que os países que têm um grande número de pessoas lá em Cabu e temem pela vida dessas pessoas, estão mandando aviões militares pra resgatar essas pessoas lá. Tudo indica que tá funcionando o aeroporto, ou seja, o aeroporto não foi fechado, o Talibã não atacou o aeroporto pra deixar essas pessoas saírem do país sem problema, né? Então já tivemos hoje voos da Alemanha, da Índia, de vários outros países que tiraram pessoas lá do aeroporto de Cabu. No final das contas, quem ficou tranquilo lá, não saiu se agarrando a trem de pouso de avião, tudo indica que vai conseguir sair lá do aeroporto. Mas, de qualquer forma, como era de se esperar, as pessoas lá no Afeganistão se sentem traídas, tanto pelos Estados Unidos quanto pelo governo afegão anterior, né? Como a gente viu, o governo realmente desabou muito rápido, é uma coisa que ninguém esperava. Que o Talibã iria tomar o controle do país, todo mundo sabia, mas desse jeito, tão rápido, realmente foi algo que ninguém esperava, né? E o povo lá de Cabu, de fato, não gosta do Talibã. Ninguém gostou dessa forma como a coisa aconteceu. E tudo indica que muito tem a ver com o papel da China por trás disso daí. Vocês lembram, um pouco antes dessa ofensiva do Talibã, os chineses fizeram acordos com eles, então muita gente vê um aumento da força do Talibã aí em função disso, né? O fato é que, há poucos dias atrás, no início de julho, Joe Biden dava essa declaração. Repara a declaração que o Joe Biden deu. Início de julho. Coisa de um mês, um pouco mais de um mês atrás. A pergunta do repórter, o Talibã tomar o Afeganistão agora é inevitável? Não, porque você tem um exército afegão com 300 mil soldados, bem treinados e bem equipados, tão bem equipados quanto qualquer exército no mundo. Cara, não deram um tiro, não deram um tiro. Se entregaram. Impressionante. E tem uma força aérea, que também já foi capturada pelo Talibã, né? Alguns aviões conseguiram sair, fugir pra fora do país, mas uma boa parte foi tomada pelo Talibã. 5 mil Talibã. Contra uma força Talibã de 75 mil homens. Agora, a questão toda é justamente essa daí, né? Isso realmente é complicado, né? Esse vídeo aqui é de um cara, Renascença Horizonte. É bem interessante, tem uns vídeos sobre políticas bem interessantes. Ele tá fazendo uma crítica aqui, porque, segundo ele, o treinamento que foi dado no exército talibã, no exército do Afeganistão, não era tão bem feito assim. Ele tá mostrando aqui que o exército do Afeganistão não conseguia fazer polichinelo. Realmente falta alguma coordenação motora no pessoal, mas isso não é o nosso ponto. O nosso ponto é que, meu amigo, mesmo que você não faça polichinelo, caramba, você tinha arma pra se defender, o que que houve, né? Então, veja o Biden falando isso no início do mês e agora o que ele falou ontem. Ele falou que depende da decisão dele de tirar as tropas do Afeganistão. Não tinha como falar outra coisa. Depois da merda feita, ia falar o quê? Me arrependo. Não tem jeito, né? Bom, eu não vou botar o discurso todo dele aqui. É longo, é muita coisa que ele fala. Eu não teria saco de ficar traduzindo tudo pra vocês. Mas não tem grandes segredos, não. O que ele fala é que tinha mesmo que tirar o pessoal de lá. De fato, ninguém esperava que o Talibã fosse tomar o controle tão rápido. E daí ele critica duas coisas. Ele fala que a culpa foi do Trump, que planejou essa saída antes dele tomar o poder. O que é falso. O plano de Trump previa que eles sairiam em maio desse ano. Foi o Biden que entrou e estendeu esse período. Agora refez o planejamento todo pra sair agora. Ah, mas então o Trump seria pior ainda? Não dá pra saber. Talvez Trump tivesse feito a coisa no tempo certo pra evitar o planejamento do Talibã. Claramente o Talibã se planejou pra tomar o poder. Eles tinham uma estratégia pra isso. O fato de ter dado mais tempo pra eles talvez tenha sido justamente o problema aí. É o que eu falo. Tirar as tropas de lá era a campanha de ambos os candidatos. Tanto do Trump quanto do Biden. Agora, a forma como foi atirada, a responsabilidade é do Biden. Não tem como fugir. E ele tá querendo jogar isso pro Trump. Que não que já tinha sido planejado porque Trump não renovou o acordo de cessar fogo. Não sei o que lá, não sei o que lá. Não renovou o acordo de cessar fogo justamente porque o acordo vencia em maio. E ele esperava já ter tirado as tropas todas antes de maio. Então, Biden poderia ter negociado de novo um cessar fogo, não sei se esse era o problema. No momento que ele ganhou a presidência, ele poderia ter negociado novamente. Então, no final das contas, não tem desculpa. A culpa é do Biden, sim. Aqui ele fala em determinado momento que, ah, o exército afegão fugiu. Ninguém esperava, nenhum comandante militar quis brigar com o Talibã. Todos eles abandonaram o país, saíram correndo o mais rápido possível assim que os americanos saíram. O que ele não conta é que houve um problema na saída também do pessoal que faz manutenção de aeronaves lá para o exército, para as forças armadas do Afeganistão. Essa manutenção era feita pelo exército americano, através de mecânicos contratados próprios do exército americano. Os talibãs, quando os americanos saíram, os talibãs pediram para esses mecânicos continuarem lá. Eles contratariam eles para fazer manutenção na aeronave, nos armamentos e coisa e tal. E a resposta da retirada de tropa foi que não, que não vai deixar americano nenhum para trás. Tirou o pessoal que fazia a manutenção toda nos aviões de lá. Tanto que, como eu falei, uma parte da força aérea voou para fora do país, foi para países vizinhos, mas alguns aviões ficaram em solo, justamente aqueles que não estavam em condições de voar. Então, a saída foi ruim por esse lado também. Como que os americanos saem e não deixam mecânicos para tratar, para cuidar dos aviões lá? De fato, não tem como você ter uma força aérea sem a equipe técnica para isso. Então, de fato, você tem um conjunto de fatores aí que fez os afegãos acreditarem que realmente não havia nenhuma chance. O que aconteceu ali foi isso. O exército afegão, 300 mil strong, 300 mil homens, coisa e tal, bem treinados, equipados, não sei o que lá, mas negoleu porque ele falou, quer saber do negócio? A gente não vai ter chance mesmo. Então, vamos entregar, pô. Ninguém vai entrar numa guerra para perder, para ficar brigando meses e meses contra o Talibã e depois perder tudo. Não tem jeito. O que aconteceu aí foi justamente que não tinha mais alternativa. Até as tropas antigamente, você tinha os muhajdin, que eram os guerrilheiros que expulsaram os soviéticos na década de 1980, foi em 1989, os muhajdin brigavam muito entre si, então estavam separados. Quando os Estados Unidos entrou, ele acabou criando uma tropa totalmente uniforme, coisa e tal, sem essas brigas de grupos ali do Afeganistão. O que aconteceu agora é que não teve ninguém para brigar contra o Talibã dessa vez. O Talibã antigamente enfrentava resistência desses caras, agora não enfrenta mais. Acabou sendo o pior, né? Bom, no final das contas, a verdade é aquilo que disse o Ron Paul, em algum momento teria mesmo que ser feito isso. Aliás, ele até falou isso num artigo. Don't blame Joe Biden, o fato é que todo mundo sabia que isso iria acontecer. No momento que os Estados Unidos saísse de lá, isso iria acontecer. Agora, é aquilo que eu falo. Ok, não dá para culpar o Joe Biden pelo resultado final, mas certamente a forma poderia ter sido melhor. Não tem como discutir isso. No mínimo, a forma poderia ter sido melhor. No momento que eles começaram a conquistar a cidade através de cidade, era para já eles terem estabelecido um plano para evacuar Cabu. Não tem outra história disso, né? Bom, e finalmente, para complementar essa ideia, a notícia boa de que o Talibã anunciou uma anistia geral para funcionários públicos. Lembra? Eu falei para vocês que o grande problema que muita gente está preocupada lá no Afeganistão, lá em Cabu, principalmente, é que muitos funcionários trabalharam para os americanos, né? E isso é um problema, porque os líderes talibãs, muitos deles foram presos pelo governo americano, muitos foram torturados em Guantanamo Bay. Então, é um pessoal que não gosta dos americanos mesmo e tem de achar que qualquer pessoa que colaborou com os americanos que é um traidor em última análise. Veja, eu não sei se eu confio diretamente nessa anistia que eles estão anunciando. Pode ser que eles estejam falando isso só para pegar o poder de uma vez e depois que eles estão no poder, aí acabou. Eles vão dar o jeito que eles quiserem nisso daí. Mas, sinceramente, antes ter alguma mensagem nesse sentido do que não ter. É melhor realmente ver que tenha esse tipo de anistia, porque é fato que os americanos não conseguiriam evacuar toda a população de Cabu, todo mundo que ajudou eles enquanto eles estiveram lá. Então, é realmente uma coisa complicada. É bom que o talibã, pelo menos, realmente entenda esse ponto de vista. A gente nunca sabe, esse pessoal é todo mundo maluco, é pessoa que já tem realmente problema mental de fundamentalista religioso. Mas, enfim, vamos torcer para essa coisa realmente não ser tão ruim quanto estão pintando, né? Realmente, a situação é complicada. No final, é aquilo que está acontecendo mesmo. Estado traiu o povo. Tanto o governo criado pelos Estados Unidos, quanto as forças americanas e coisa e tal. No final das contas, meu amigo, o povo só pode contar consigo mesmo. Isso é a coisa mais básica. Entra uma máfia, sai outra, sai outra máfia, vai entrar agora a máfia do Talibã. Meu amigo, a gente está sozinho nessa, cara. Somos nós, indivíduos mesmo. Esquece governo, esquece Estado, esquece grupo fundamentalista religioso. É você que tem que fazer a sua defesa, tem que fazer os seus acordos, tem que fazer os seus contratos, tem que fazer a sua segurança. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.